que tivesse sido eliminado, atual campeão da competição, do jeito que o São Paulo foi eliminado pelo Atlético Mineiro, os senhores estariam falando que o técnico não fez nada na ele nem na volta, que o jogador que é atacante escalado de meia e ninguém fala nada, igual aqui a gente tá falando que o Bruno Henrique tá jogando o nosso querido Luciano, não é meia e tal. Então, Casagrande, eu não sei se você viu um pouquinho do jogo do São Paulo ontem, eu fiquei mais no jogo do São Paulo e o Melvin já tava criticado. O jogo de ida, eu acho que foi uma desclassificação triste, eu tô brincando sobre crise, apesar de ter sido uma desclassificação quase que silenciosa essa do São Paulo, ela começa com uma coisa que é um absurdo, que é um jogo num dia de velório, depois de um jogador ter morrido uma semana antes em campo, com todo o envolvimento emocional que teve no jogo de ida, a gente esquece as coisas, mas aquilo aconteceu, o jogador morreu na véspera, era o uruguaio, tinha caído em campo num jogo contra o São Paulo seis dias antes, então os jogadores do São Paulo envolvidos, e aí entra com o nome do cara na camisa, foi um jogo muito frio no Morumbi, o São Paulo jogou mal e o Hulk fez um gol no finalzinho. Passa duas semanas e o jogo de ontem foi, parecia a sequência do jogo de ida. O Milito amarrou o jogo e o São Paulo ficou esperando acabar. Ficou esperando acabar, ah, porra, e dessa vez não vai dar, e não deu. Mas o São Paulo tem jogado mal, né? Tem jogado mal, eu acho que o Zubeldia, o que a gente elogiava muito quando ele chegou, que é a energia e a rapidez pra mexer no time, ele perdeu isso, ele tá... Quando o treinador demora pra mudar o time, com o time dele jogando mal, é que ele tá com dúvida do que fazer. Então quando o treinador começa a ter dúvida, todo jogo, do que ele vai fazer, cara, tem que se pensar um pouco melhor no que, na direção, qual o caminho seguir. Se ele, todo jogo, tem dúvida no que ele vai fazer, como ele vai mudar o time, quem ele vai tirar, aí, cara, você tem que chamar e falar assim, Zubeldia, como é que é? Qual é a situação? Me fala o que você tá pensando do time, nós temos libertadores aí, o que você tá pensando? O que você quer? E o cara tem que se explicar, porque é assim que funciona. Porque o Zubeldia, ele é um funcionário, é um cara contratado pelo São Paulo. E a direção tem todo o direito de chamar o cara pra pedir. Meu, nós não estamos entendendo o que tá acontecendo. Nós estamos ouvindo a torcida taxeando, a imprensa fala que você tá demorando pra trocar os jogadores. Nós também achamos que demora. O que que tá acontecendo? Você tá com dúvida? Qual é o problema? O que que nós podemos te ajudar? Porque ele tem que explicar, entendeu? Esse negócio do Luciano na meia, já faz tempo, não é com o Zubeldia, tá? Não é, não foi o Zubeldia que colocou o Luciano de meia. Já vem, né? Inclusive, quem deu a 10 pro Luciano foi o Rogério Senne. E foi aquele momento, eu lembro muito bem que eu falei assim, ó, acabou. O Luciano não é 10. O Luciano é 11, sempre foi 11 ou 9 no cima que ele jogou. Ele não é um 10. Aí tem cara, tem cara que é assim. O Gabriel foi diferente. Mas é assim, você dá 10 pro cara, o cara é centroavante. Aí você dá 10 pro cara, o cara se acha o meia. E aí ele começa a voltar pra buscar jogo, pra tocar... O Luciano, quando ele volta pra buscar jogo, é uma lentidão absurda. E ele domina a bola, olha e toca pro lado. Ele nunca gira e vai na direção do gol pra chamar uma tabela. Ele nunca é agudo. Ele vai buscar a bola no pé do volante e toca pro outro volante. Aí ele busca a bola no outro volante e toca pro outro lateral. Ele não tem jeito de ser um meia. Independentemente da camisa. Ele não tem o jeito de jogar. Ele não tem o raciocínio pra se jogar numa função de criação. Os momentos bons do Luciano é quando ele entra na área, a bola sobra, ele dá uma pancada, ele sofre pênalti, ele sofre falta, ele chuta bem de fora da área, ele é inteligente dentro da área. Enfim, esse é o Luciano. Ele não tem que ir lá no meio campo buscar jogo, porque tá matando o São Paulo isso. O que eu falei, por exemplo, do Paquetá na seleção brasileira, que eu acho que o Paquetá empaca o meio campo da seleção, quando chega no Paquetá, para o jogo, ele olha pra um lado, ele olha pro outro, gira o corpo, gira pra cá e toca pro Arana, ou toca pro Gabriel Magalhães, ou devolve pro André, a bola vai lá atrás. O Luciano faz a mesma coisa no meio campo e ataque do São Paulo, quando ele vem buscar a bola lá atrás. Ele empaca, ele quebra a velocidade da jogada. E a velocidade que eu tô falando, porque ele é assim, comparação com o Paquetá, não tô comparando qualidade, mas assim, a mesma coisa, o Luciano, ele não tem raciocínio rápido jogando de costa pro gol. Ele não tem o raciocínio rápido, ele só tem lá perto da área. Porque aí ele raciocina, ele sabe o espaço, ele gira pra um lado, gira pro outro e acaba batendo. Lá no meio campo, como ele não tem o jeito de jogar de meia, ele fica lento, o raciocínio dele é lento. A passada dele é lenta, ele não acelera o jogo, o jogo empaca mesmo. Então, cara, isso aí tá muito nítido pra mim, tá? Então tem que se sentar lá e falar, cara, uso o meu dia, tem que montar o meio campo diferente. Você tem que colocar, ou coloca o Luciano numa posição que realmente ele pode decidir o jogo, definir a partida, ou tira, entendeu? Ou tira, porque não tem jeito de jogar naquele meio campo, não tem jeito de vir buscar jogo no meio campo. Sabe, isso aí faz tempo que eu tô vendo no São Paulo, mas como ganhava um jogo, ganhava outro, ele fazia um gol decisivo, sempre lá perto da área. Mas quando ele começa a ir pro meio, o São Paulo tá muito lento, o São Paulo demora pra passar do meio campo, o São Paulo tá perdendo a velocidade da jogada, o raciocínio do meio campo não tá rápido, tá lento. E quando eu falo rápido, não é saindo velocidade, não é essa velocidade que eu tô falando, é a velocidade do raciocínio. A bola chegar no cara, o cara já dá o tapa pro lateral que tá saindo, ou pro centroavante que veio buscar, já passa, perde a tabela, velocidade na bola, velocidade de raciocínio e velocidade na bola. Não é velocidade do cara ser veloz. O São Paulo perdeu essa velocidade. Só o Lucas. O Lucas pega a bola e tenta, ele é incisivo, ele vai direto, ele tenta fazer a jogada em velocidade. Velocidade. Velocidade com raciocínio rápido e com velocidade na bola. Mas o time não acompanha, muitas vezes. Ele tem que mudar o meio campo. O meio campo do São Paulo não tá criativo. O meio campo do São Paulo tá igual o meio campo da seleção brasileira. É a mesma coisa. Não tem criatividade no meio. Aí não tem galera que decida, aí não tem ninguém que decida. Se não tem criação, não tem ninguém que vai decidir. É um chute ou outro, uma bola que sobra na área, um cruzamento, essas coisas. Isso aí é muito pouco. É muito pouco pra um time que quer, que queria se classificar na Copa do Brasil, que quer se classificar na Libertadores, ou que quer pegar uma vaga na Libertadores no campeonato. É muito pouco ter raciocínio lento, um meio campo empacado, e sem criação pros atacantes, ou pros meias, ou pros laterais que passam. Eu vejo assim o São Paulo. Eu não vejo o São Paulo agressivo. Eu não vejo o São Paulo criar medo. Eu não vejo o adversário ficar assustado quando o São Paulo vem pra cima. Eu não vejo. E eu concordo com você, Marília, que aquele jogo, o primeiro jogo contra o Atlético, não deveria ter acontecido. O esquerdo morreu um dia antes do jogo. Na semana anterior, ele caiu praticamente morto no campo. É ali a imagem que os jogadores do São Paulo tinham naquele dia contra o Atlético. Foi um jogo triste. Eu duvido. Eu duvido que os caras em campo... Foi um jogo tristíssimo. Então, você olhava pro campo e não imaginava tudo o que aconteceu. O cara morreu. O cara não é que tava no hospital. Então, aquele jogo foi um jogo tristíssimo. Olha, aquele jogo, além de ter sido muito difícil, naquela semana, acho que você tava aqui, casão. No dia que a gente falou sobre isso, 20 anos depois, o Renan, nosso companheiro aqui, que é jogador do São Paulo, chorou aqui, lembrando o que aconteceu. Exatamente. O cara jogaram uma semana depois, tendo passado a semana toda, indo no Einstein, visitar a família, ajudar com dinheiro, vindo para o Brasil. Aquele jogo... A torcida do São Paulo que participa tanto, a torcida muda no jogo. Foi um jogo estranho. Então, aquele jogo foi tristíssimo emocionalmente. Ontem, foi tristíssimo tecnicamente. O São Paulo, então, vamos resumir? A gente fala, pô, o jogador tem que ter alegria. E o São Paulo tá triste, triste emocionalmente no primeiro jogo com o Atlético e triste, tecnicamente, no segundo. O futebol de São Paulo é triste. Foi triste e é triste. Eu acho. A gente recebeu dois superchats aqui, Renato. Um, o Igor falando, me parabenizando por ter lembrado do fato. As coisas aqui, elas se atropelam tanto. A gente diz, ah, aconteceu, já parece que faz um ano que aconteceu. Não, faz 15 dias que isso aconteceu. Obrigada, Igor, pelo superchat. E também, o Edson mandou um superchat dizendo que sobre a partida do São Paulo, impressionante, como a mídia, como um todo, fez vista grossa pro pênalti, em cima do Lucas. Achei que era em cima do Caléria, tanto pênalti que acharam ontem. E se fosse contra o Flamengo ou o Corinthians, era uma gritaria. Bom, acho que a expulsão do jogador no primeiro tempo é bastante questionável. Eu, se o juiz tivesse expulsado, acho que sim. Como o juiz não expulsou, não acho que tem que chamar o VAR. Isso, realmente, eu não acho. Mas a expulsão no primeiro tempo podia condicionar a partida, sim. Ontem, não acho que a arbitragem teve grande influência. Mas concordo que a partida de ontem também, talvez, foi menos assistida. E pra quem quer saber, Galo e São Paulo, sabe quantas câmeras tinha na MRV? Quantas câmeras pra esse jogo e pro VAR desse jogo, Renato? Não, não tenho nada. Nove câmeras. Quantas câmeras tinha em Corinthians e Juventude? 23 câmeras. O VAR de um jogo não é igual ao VAR. Vocês que amam essa joga, vão saber que vai passar a agulha no palheiro e é mais fácil em alguns jogos do que em outros. É mais difícil. Aí não tem a câmera dali, não tem de cima, piscou, fez sombra. Tem tudo isso também envolvido quando a gente fala. E é bom a gente lembrar também, o Fortaleza tá esperando até agora. Já passaram as 48 horas. Eu não acho, viu, Marinho? Não acho que foi falta, nada disso. Marinho é o Saldanha, o nosso anjo da guarda. Mas a CBF, depois do que aconteceu com o São Paulo na semana passada, que vai perder o prazo pra pedir anulação da partida, porque o VAR não saiu logo depois, fez a mesma coisa agora com o Fortaleza. O Fortaleza tem direito de ouvir o VAR da quarta-feira. Vão postar esse VAR quando? Segunda, quando não dá mais tempo de reclamar? É uma vergonha o que a CBF faz com isso. Eu não tô falando sobre sim e sobre não. Agora, se você tem que fazer um requerimento pra pedir anulação ou qualquer coisa da partida, até 48 horas depois, os documentos da partida têm que estar à disposição dos interessados nesse prazo. É uma vergonha que ninguém responda. Hoje era quatro da tarde e não tinha nem arbitragem do final de semana. Os caras não tinham conseguido postar quem vai apitar jogo qual. O que eles fazem lá que eles não conseguem fazer? Dá publicidade nem transparência a nada do que eles fazem. Mas aí clube nenhum reclama. Fica a gente aqui dentro. Aí sim tem gritaria, viu? A gente fica aqui reclamando desse tipo de coisa, mas quando tem um time prejudicado, ele levanta a mãozinha. Olha, eu fui prejudicado. Mas não fala nada sobre esse desmando que acontece lá. A gente tem muitos jogos esse final de semana. O Marinho pediu pra gente colocar os jogos aí. É isso, Marinho, agora? Ele fica me mandando aqui coisinha. Deixa eu dar só uma opinião aqui, Marília. Deixa eu dar só uma opinião aqui. Pode falar então, Renato. Eu acho que foi falta um lance do gol do Internacional contra o Fortaleza. Pra mim, o jogador do Internacional se apoia em cima do jogador e depois ainda monta no jogador que tá querendo levantar. Acho que ali aquele gol deveria ter sido anulado. E acho que sim, deveria ter sido expulso o Júnior Alonso na jogada em que ele é superado e ele se agarra ao jogador do São Paulo e derruba. Aquele papo de que o outro jogador estava chegando é pra Boi dormir. Se ele não tivesse sido agarrado, o jogador de São Paulo, não me lembro quem era, acho que era o Rato, né? O Rato teria ido na cara do goleiro do Atlético Mineiro e muito provavelmente teria feito o gol. Então, pra mim, deveria ter sido anulado o gol do Internacional e deveria ter sido expulso o jogador do Atlético Mineiro. Ó, eu tô com audiência qualificadíssima aqui. Eduardo Tironi está nos acompanhando. E segundo ele, além de ter pouca câmera pro VAR, ontem não tinha água no vestiário do São Paulo na novíssima MRV Arena. O São Paulo saiu do estádio jogadores sem tomar banho. Mas também não suaram muito, mas sem tomar banho. Brincadeiras à parte, não tem o menor cabimento. O Casão, nem quando ele jogava na Caldense, acontecia mais isso na década de 80. No 2024, senhores, e contando, não tinha água no chuveiro, e o time até perdeu. Quando o visitante ganha, a gente faz essas coisas. Corta a luz, fura a bola, igual o Corinthians fez outro dia contra o Flamengo. Mas o segundo Eduardo, o goleiro Rafael que reclamou, na verdade, eles não voltaram pro hotel, não. Eles voltaram no avião sem tomar banho, que eles tinham um voo fretado. Não, aí não dá, hein? Aí é caso de judicializar o problema. Todo mundo jogou quase 90 minutos e voltou sem tomar banho. Aí, realmente, é muito triste. Ô, Marinho, o que nós vamos chamar os jogos agora? É, por favor, vamos colocar os jogos aí do final de semana. Então, sábado, a gente tem amanhã, Atlético Goianiense e Vitória, Atlético Paranaense e Fortaleza, Botafogo e Corinthians no jogo balada às 21 horas. No domingo, Palmeiras e Criciúma, Red Bull, Bragantino e Grêmio, Juventude e Fluminense, Cruzeiro e São Paulo. São Paulo não precisava nem ter voltado, podia ter ficado lá, tomava banho no hotel, vai estar em BH mesmo. Bahia, Atlético Mineiro, Flamengo e Vascão. E na segunda tem esse jogo do Inter com o Cuiabá. A classificação do Campeonato Brasileiro, a gente falou assim de boca, vou colocar de novo, porque existe uma possibilidade do nosso verde assumir a liderança do campeonato. Se amanhã o Fortaleza não tiver vencido, não tiver vencido o Furacão, e o Coringão fizer o que a gente espera que ele faça, né, Cazão? Uma vitorinha fora de casa. O Palmeiras vai ser venhado o Criciúma, Alícia. Dá para virar líder já agora, não precisa esperar esses quatro jogos que eu falei, não, pode ser domingo contra o Criciúma. É, olha aí de quem vai depender, né? Vai depender justamente do Cormão. Agora vai, eu não confio. Confio, agora vai. Neste momento de doping emocional aí que a gente estava falando, eu não acho impossível, não acho impossível, porque é isso, né, vem com essa vontade de mostrar que não foi um tropeço, que não foi uma coisa acidental. Mas o resultado natural do Botafogo jogando com o Corinthians em casa é o Botafogo vencer, então pode ser que não seja nessa rodada. Mas a sequência que o Palmeiras tem pela frente com essa folga de meio de semana, esse tempo para treinar, é o momento, é o momento da virada, né? O Palmeiras o ano passado foi um pouco mais tarde, mas o Palmeiras também foi até a semifinal da Libertadores. Então agora precisa aproveitar esse momento de oscilação um pouco dos outros, né? Engraçado que a gente olha, se a gente sai um pouco do G4 e olha os últimos cinco jogos do pessoal ali do meio, o Vasco é um dos times com a melhor sequência, nos últimos cinco jogos tem três vitórias e dois empates. Então é um pouco olhar quem está na ascendente e eu concordo que o Fortaleza pode estar na ascendente, até porque o Fortaleza teve uma sequência ali de dez jogos que era um pouco um ponto fora da curva. O natural é que isso se corrija em algum momento. Então o Palmeiras tem uma boa oportunidade, mas talvez não seja nessa rodada, justamente porque o Botafogo joga em casa, ainda que o Corinthians chegue muito mais forte do que se esse jogo tivesse sido um mês atrás. Mas ainda talvez não seja por agora. E só para dar um pitaquinho na coisa do Zubel Dia, quando eu olho para um treinador, que o time não está bem, e ele faz uma alteração, ele morre com quatro alterações, ou então ele faz três alterações depois dos 40 minutos, que é o que ele fez ontem, a sensação que eu tenho é que ele não confia no elenco. Porque ele não olha para o banco e ele não vê recurso para corrigir a partida. Então assim, tem uma coisa que é você confiar em quem está dentro de campo e dar essa chance de mudar. Vale lembrar que, a gente está falando de Botafogo e Palmeiras, o Palmeiras tomou 3x0 do Botafogo naquela partida no Newton Santos, foi para o intervalo e o Abel Ferreira não trocou ninguém, e o Palmeiras virou aquela partida. Mas se o Palmeiras não tivesse marcado cedo, muito provável que em 15 minutos o Abel tivesse começado a trocar o meio time. E o Zubeldia parece olhar para o banco e não encontrar essas soluções. Então eu fico imaginando que tipo de clima isso gera de você ver um time que está mal e deixar quem está mal em campo, então o cara não tem aquele fogo para jogar bem, ou ele joga bem ou ele sai, porque ele não sai, e quem está no banco fala, bom, esse cara não confia em mim para mudar o curso da partida, porque ele prefere morrer com as alterações, do que usar quem ele tem no banco. Então acho que fica esse ponto aí também de interrogação em relação ao trabalho do Zubeldia. Olha só. Bons observadores perceberam que hoje eu estou sem café, porque o meu café acabou, não tem condição de vocês perderem café para mim toda hora e nunca pagarem. Põe aí o final do resultado do bolão, das quartas de final da Copa do Brasil, que Alicia Klein e Casagrande não participaram, porque naquela semana vocês me traíram com o Eduardo Tironi de manhã, e eu não consegui pegar o palpite de vocês. Ficou assim, Marília Campeã. Não sei porque está em verde isso, hein? Pode mudar essa tela. Eu acertei os quatro, o Arnaldo acertou os quatro também, mas como ele nunca me pagou nenhuma dívida, o critério de desempate é esse. Ele acertou todos, mas não paga a dívida, ficou em segundo. Em terceiro lugar, Renato Maurício Prado, que acertou dois, Danilo Lavieri, dois, Miri Lacombe, dois. Alicia Klein e Casão não participaram. Porém, vocês dois já deram os palpites de vocês para a semana que vem, para Libertadores. Então, se alguém quiser mudar, o Casagrande me deu. Fluminense contra o Galo, River contra o Colo Colo, Botafogo contra o São Paulo e Flamengo contra o Penharol. Quer mudar, Casão, ou mantém? Não, não, não. Vou manter. Mantém. Alicia me deu. Não, Alicia não me deu. Quem me deu foi a Miri. Pode falar, Alicia. O que eu não dei da Libertadores? Os quatro semifinalistas da Libertadores. Agora que já passou a dor, naquela semana eu não quis te perguntar porque você estava dolorida. Pode falar agora. Flamengo passa, River passa. Botafogo ou São Paulo? Agora, peraí. Botafogo ou São Paulo? Botafogo ou São Paulo? Botafogo. Fluminense ou Galo? Galo. Galo. Sim, é difícil. Fluminense não toma mais gols. Renato, quer mudar? O seu está. Fluminense, River, São Paulo e Flamengo. Vou mudar para Botafogo no lugar de São Paulo. O resto eu mantenho. Então, peraí. Então, Flamengo, Botafogo de um lado, Fluminense e River do outro. Muito bem. O que vocês não me deram e terão que dar agora, só os brasileiros da Sul-Americana. Então, vamos lá, Casão. É o confronto, tá? Tudo. Fortaleza ou Corinthians? Caramba. Eu acho que passa o Corinthians porque vai jogar a segunda em casa. Libertar ou Cruzeiro? É. Cruzeiro? Cruzeiro. Cruzeiro. E a tese paranaense ou Racing? Racing. Racing. Alícia, muda algum voto? Em relação ao Cazão? Vou com o Cazão. Vai com o Cazão. Renato, dos três brasileiros na Sul-Americana, passam os três ou não passa ninguém? Passa quem? Tem o Corinthians e Fortaleza, né? Não dá para passar os três. É, não. Tudo bem. Corinthians e Fortaleza, Cruzeiro e Libertar e Atlético. Tem três pernas que podem dar brasileiros. O que eu quis dizer? Atlético não. Corinthians e Fortaleza. Corinthians. Atlético Paranaense não... Não dá sorte. O quê? Ah, porque você quer que eu seque o Corinthians para... Não, agora é Coringão. Agora, Atlético Paranaense, acho que não passa. Acho que o Atlético Paranaense não passa. E quem é o outro? Cruzeiro. Cruzeiro passa. Cruzeiro passa. Cruzeiro. Então, eu vou votar. Eu vou votar aqui em voz alta, depois eu vou colher os outros votos de quem não votou em Sul-Americana. Eu voto Corinthians, Cruzeiro e Racing também. Os meus de Libertadores são Flamengo, São Paulo, River e Galo. Os meus votos de... Deixa eu ver se é isso mesmo. Peraí, volta no papelzinho. Agora, põe de novo... Vocês mudaram a tela ou eu continuei campeã em verde? Porque campeã em verde, esse negócio não vai dar certo. Mas... Uau!